Viajar para quê e para onde se a gente se torna mais infeliz quando retorna? Viajar para quê e para onde se a gente se torna mais infeliz quando retorna? Viajar para quê e para onde se a gente se torna mais infeliz quando retorna? Infeliz e vazio Situações e lugares desaparecidos no ralo Ruas e rios confundidos Muralhas, capelas, panóplias Paisagens, quadros Duty free's e shoppings Grande pássaro de rota internacional Sugado pelas turbinas do jato E ponte, funicular, teleférico Catacumbas do clube do vinho Sorbê, reres, scanners Hidrantes, magasão de imagem de cine Seven types of ambiguity Todas as coisas perdem as vírgulas que as separam Explode e implode um vagão lotado de conectivos O céu violeta genciano refletido na agulha do arranha-céu de vidro Viajar para quê e para onde Estações, megalivrarias, buquiniste, la folie de voar Bistrôs, cinemas, cidades Países inteiros engolfados no bueiro Alta cozinha e junk food alternam-se O carnaval caleidoscópico das ruas Onde a dura liga metálica das línguas Onde a dura liga metálica das línguas Se derrama no vigor demótico Tati bitati Full of bullshit dos motherfuckers and mothersuckers E fuck yourself up É de dia É de manhã É de tarde É de noite Dormindo Acordado Sonâmbulo Diâmbulo Ou noctâmbulo Como uma flecha Rasgar o regaço da língua materna Da cálida vagina Como uma flecha disparada Como uma flecha O multilinguismo é o alvo Busco Los papeles rotos de las calles Pele, cor, mel de verniz Do grande torso de Tápies Antony Tápies Ao modo de um Michelangelo Do subsolo do Louvre Em celebração do mel Destaque para a noite escura Dos pelos pubianos O caos como um jogo de armar O sol em extinção As horas turvas E os espaços em desordem São minhas matérias Fundo falso da bagagem da contrabandista Doce de goiabá da cascão Com enchimento de cocaína Alfândegas E agentes alfandegários Enquanto espantalhos E espartilhos Ultrapassados De universo Em erosão vorticista E tudo A mesma pasta Que as minhocas da entropia É amalgamam num só composto Mas ficar Para quê? E para onde? Se não há remédio O xarope Ou elixir Se o pé não encontra chão Onde pousar Embora calçado No topa tudo inglês Do Dr. Martens O xarope O xarope O xarope O xarope Se o pé não encontra chão